A CIDADE NO BRASIL Poder. Nada é mais sedutor. Ou você tem tudo e... ou não tem nada. É assim que eu quero que se lembre de mim. A mulher que derrotou você. Eu não vou ajudar. Ha, eu já. Não me engano, vamos ter. Eu não, vamos ter. Aqui a gente. Ou você? Eu não vou ajudar. Eu não vou ajudar. Eu não fui ajudar em você. U. Eu não posso ajudar em você. Eu não vou ajudar em você. Sabe, eu não sou uma rainha, nem um monstro. Sou a deusa da destruição. Meu coração não está frio. Está partido. A CIDADE NO BRASIL